Oi, para você que não me conhece, eu sou o... E hoje, que dia que é hoje? Dia das Crianças! Dia das Crianças! E você não vai dançar não? Filha, a parada é o seguinte, a gente vai na piscininha ali, tá ligado? Você não tem coragem de descer o tobogã, porque é alto. Você, você, você... E olha, eu não tenho coragem de descer o rádio. E você for um rádio mesmo. É, isso mesmo. Galera, muito bom dia. É o seguinte, hoje é o nosso, vamos dizer, o primeiro dia, a primeira noite, tá ligado? Aqui a gente, chegamos ontem, era em 5 horas, vamos lá mostrar uma piscininha pra vocês, mais ou menos, ergui o drone, consegui ergui o drone, beleza. Papam, chegamos. Hoje é o dia que a gente mais vai curtir, né amor? É o dia de paz. É o dia 12 mesmo, é dia das crianças, tá ligado? Hoje é o dia de conhecer o tobogã e ir lá, e tipo, eu quero filmar tudo, tá? Tudo que der pra fazer dentro desse parque, eu vou tentar fazer. E quero ver quem... Eu quero ver. Eu quero ver. Quem vai ter coragem? Ai amor, eu vou tentar. Você vai? Eu vou ver o seu vídeo. É amor, tá difícil mexer com você, o pai não trouxe o cabo. Nossa senhora, que raiva que eu tô. Que raiva que eu tô. Tubê, burro, ruim. Mas não tem problema, não tem problema. Olha a Lili com rodinha. É, deixa a Lili aí, seguinte, a gente tá indo agora pra piscina, tá? Eu não vou levar essa câmera grandona, vou levar a GoPro, beleza? E aí daqui vai sair todos os vídeos pra vocês, beleza editor? Então deixa o like aí galera, muito feliz dia das crianças pra todo mundo aí, que o papai de vocês brinquem muito, que vocês se divirtam muito, e é isso, beleza? Nada de presente, não precisa de nada disso. Apenas vão se divertir, passar o dia junto, que eu garanto pra vocês que é melhor que qualquer presente desse planeta, fechou? Então em 3, 2, 1, vamos para essa outra câmera. Boa galera, estamos nós aqui de novo, o que? A Pérola, a Pérola, a Pérola falou que, como que é o nome? Bichinho. Não, o nome disso aqui? GoPro. É a GoPro. Ela falou que quer ir com a GoPro e descer uma vez lá? Então vai lá, editor, coloca essa cena aí, vamos ver, vai lá, vai falando, vai conversando. Gente, agora eu vou lá naquele, naquele de docinhos. Gente, agora eu vou naquele de dação. Pra mamar? Pra mamar. 1, 2, 3. E aí? Sim, gente, eu gostei muito. Gostou, filha? Ah, então tá bom. Minha vez dela, Cacau. É, Cacau, GoPro, assim, na mão sozinha, foi. Bom, galera, olha esse carrão aqui, hein, filho. Olha, uma Panameira, hein. Pai é apaixonado por Panameira, hein. Pai achou que ia comprar uma Panameira, mas não comprou, não. Agora a gente saiu no tobogã. Mas você gostou do carro que o pai comprou novo? Sim, agora. É da hora, né? Galera, seguinte, agora eu estou indo com a minha filha. Também eles ficam ali que a gente pediu umas coisas. E a atração mais legal desse parque é o tobogã gigante, tá ligado? Né, filha? Porém, é muito alto, tá ligado? Então, assim, eu vou ver como que é pra gente descer. Vou tentar descer junto com a minha filha, não sei se pode. Se não, filho, o papai vai ter que descer. Nossa, filha, você não vai conseguir descer sozinha. Hã? Você vai conseguir descer sozinha, será? Não. Se não, você fica esperando o pai ali embaixo. O que você acha? Não, pai. Galera, vamos lá. Vou mostrar pra vocês agora, em primeira mão. Dá uma olhada o tamanho desse tobogã. Nossa, filha, é muito alto. Nossa, que legal esse tobogã, velho. Bom, molecada, é o seguinte, vocês viram aí, né, mano? O bagulho não é brincadeira, velho. Olha a altura, filha. Infelizmente, você não pode ir agora com o pai. Porque, infelizmente, a esse horário, filha, só está liberado para descer o tobogã de cor branca. Ou seja, o cor branca é o tobogã mais alto, mais zica que tem. Então, assim, vai ser doideira, tá ligado? Depois eu vou chamar a Tamires pra ela vir. Vamos ver se ela vai ter coragem. Ô, filha, você fica aí na piscina? É funda, mas você está de boia. Vamos, gente. Vamos lá, peraí que o papai vai com você. Peraí, 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 que eu vou com você. Vem, vem, então vai. Tem a mão. Aí. Isso, você se afoga aqui não, né? Não. Hã? Não. Certeza? Sim. Absoluta? Sim. Onde você vai ficar? Eu quero, eu quero que a mão vai ficar. Ó, olha aqui, presta atenção no pai. Se ficar aqui na frente do tobogã, não pode branco, tá? Não pode, beleza? Então, galera, agora eu vou subir lá em cima e vamos ver, vamos descer essa doideira. Bom, galera, estamos subindo a ladeira. Encontrei aqui, ó, dois fãs aqui, ó. O que vocês estão olhando? Meu machucado? Foi um tubarão, mano. Tubarão? De verdade. Mas não, um tubarão grande, ó. Foi um filhotinho, sabe? Sabia que eu já ia quase gravar no YouTube, mas minha câmera quebrou. Sério? Que legal. Mano, eu cheguei aqui, essa molecada tá atrás de mim desde ontem, mano. Tá ou não tá? Tá. Tá, onde eu vou eles estão me seguindo aqui. Ave Maria, viu, mãe? Vamos lá, vamos lá. Eles falou que é legal e esse tubogão, dá medo? Tá. Rapaz do céu, tem umas 50 escadas aqui, senhor. Ó, pra vocês terem noção. Esse aqui é o primeiro. É, esse aqui é o primeiro mais simples e o mais normal. Aí a gente vai pro segundo, que já é radical. Tem várias voltas. Agora, esse aqui, meu filho, tem mais três andares de escada. E o bagulho é louco. O mais radical é o azul. Olha a altura, mano. Não, por que o azul? Porque aquele ali, ele é muito lerdo. Não, é... Se você for assim, é assim. Quer ver que é rápido? Então vou assim. Meu Deus, tô checando, ó. E aí, moleque? Tá, toma aí, né, barça? Aquele jeito. Aquele jeitão, né? Pode ir? Aquele jeitão, né? Aquele jeitão, né? Primeira vez. Vai, vai, vai. Aqui, tudo é bem da hora, hein? Nossa, é alto, hein? Dá quanto metro, você sabe? Ah, não. Dois, eu não mesmo. Caramba, é alto. Chegou? Espera, moleque. Tem dado pra mim. Vai lá, vai ver. Aí. Tô indo, tô indo, moleque. Vamos ver qual que é a boa. Vai doer, vai doer. Vai doer o quê? Vai doar, hein? Vamos lá, moleque. Vamos lá. Nossa, moleque. Olha isso. Não dá pra ver nada. Agora. É agora. Tá legal, moleque. Podia ser mais rápido ainda. Ia ser mais legal. É mais rápido. Gostei, hein? Ai, tem feragem, né? E aí? Tem feragem, né? Vamos? Tem medo, tem medo. É a ferro, né? Tá aí, ó. Comerada a ferro. Vamos, amor? Ai, que caralho. E aí, Ti, foi legal? Foi, mano. Gostei, bate aqui. Você gostou? Gostei. Então tá bom. Então vamos de novo. Vamos, amor. Você vai comigo agora. Vai, Therese. Você consegue? Olha lá, você não vai não, mãe. Vamos, filha, com o pai? Hã? Pode descer de dois. Tem um metro e vinte pra descer ali. É. É perigoso pra que ganhasse ali. No amarelo. A mãe é radical. Ela tem quantos metros? Bom, galera, trouxe as duas. É alta, hein? Vem. Vai, filho. Respirada. Vai. Pode ir ainda não? Pode. Pode ir, tio. Já não? É, valei. Ô, filha, você vai ter coragem de descer? Amor, eu não toquei. Hã? Vai lá, amigo. Vai, pode ir. Nossa, o menininho vai vir. Vai, amor, legal. Ai, amor, eu tenho fobia. Hã? Vem, sobe aqui. Ó, amor. Olha a altura. Nossa. Vem cá ver a altura. Pode deixar de ir, gente, eu não vou ter coragem. Amor, não, não, amor. Não tem coragem, tem fobia. Ó, se fosse aberto e fosse reto, eu tenho. Mas é fechado, eu tenho medo de ficar na presa, dentro, na dentro. Não fica, amor. E olha, o bobo é fechado até... Não, meu coração tomou, irmão, senhora. Eu tô com muito medo. Não, vai, calma aí que a gente vai conseguir. Amor. Olha, o cara foi de frente. Ó, o tudo que mexeu, foi. Ele foi de força. Não, de frente. Ele pegou o impulso. Caramba, foi rápido. E aí, filha, tem coragem? Não. É, o papai fica lá embaixo pra te pegar. É que ele não vai? Moça. Meu Deus do céu. E aí, filha, ele corre, você também vai. Quem é comigo? Acho que não pode, dois. Ah, mãe, vai, filho. O pai vai pra você. Não, mamãe não vai. Não, mamãe não vai. Papai vai. Bom, é, vamos ver se a Tamise vai ter coragem de descer. Vamos ver. Vai, amor, vamos lá. Vai. Não, eu quero o menino. Olha lá. Tem com medo. Criou coragem essa aí. Pode ir. Criou coragem? Pode ir. Pode ir, fica. A gente não tem coragem, não. Tem que ir toprando. Vai, mas só vai ali, só pra você ver. Não me empurra. Dá, vai logo. Só segura. Olha, ela não tem coragem. Não. Vai, ó, vai, ó. Não. É só ir. Não, eu tenho fofinha. Filma aqui pro pai, filha. É? Filma pro pai. Certinho, tá se mandando? Não, 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 não. Vai, filha, ajuda o pai a empurrar, mãe, filha. Não, 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 não. Ah, pelo amor de Deus, amor. Não é muito alto. Ah, é medrosa. Olha ali. Olha o cabezinho. Ah, não, amor. Olha lá, velho. Gente do céu. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Vamos embora. Medrosa. Mas eu tenho alguém pra me representar. Quem? Diz a pérola que vai pro pai. Você vai, filha? Então vamos. Vem, senta aqui. Mas não vai descender, não. Vem. Vem pro pai. Vem. Senta aqui, senta aqui no pai. Vai, que a pérola rei vai me representar aqui. Vai lá, vai lá. Segura. Segura, segura. Segura, segura. Uou. Olha que legal, filha. É o cabadão. Nós estamos muito devagar, filha. Estamos descendo. Olha o descidona, filha. Uou, segura a respiração. Uou, deixa eu ver a vacação. E aí, como é que foi? Tá muito negativo. Uou, uou, uou. Uou, uou. Uou, uou. Olha o problema. Você é meu negócio. Eu gostei de você, você é bem corajosa. É, bate aqui, filha. Eu gostei, sim. A hora que caiu na água, você tampou o ar? Hein, filha? A hora que caiu aqui e mergulhou, você respirou debaixo d'água? Rebrei. Doeu o nariz? Não. Quando cair, o que tem que fazer? Isso, mergulhar. Não pode respirar debaixo d'água. E olha lá, ó. Olha lá, tua mãe lá em cima, olha lá. Pai, que ali não. Até me precisar descer? Ah, vai, vai nada, olha lá. Olha lá, olha lá. Travando todo mundo, velho. Nossa, mas que vergonha, mano. Vai ter que descer. Olha lá, voltando. Vai! Nossa, mas já é muito medró demais. Vou subir lá, vamos ver. Bom, galera, seguinte. A gente desceu, né, filha? Olha a vergonha aqui, a vergonha. Olha, olha. Embarraram em cima. Por quê? As crianças vão te ver, você vai descer sim, você não pode descer nesse cara. É deprimido. E aí? Tô vergonha. Nossa, amor, como é que você não teve coragem de descer o tobogã? Que vergonha. Que vergonha. Eu tenho medo. Ah, não, amor. É, mas é com o pé surdo aquele dia que você deixou no último tobogã lá que eu passei mal. Ah, olha, a pérola desceu. Ô, filha, dá medo? Não. Não dá medo? Você vai de novo? Você vai de novo? Vou, vou com ela de novo. Tá, fica com a câmera. É, não vou filmar essa não. Essa eu vou pra curtir mais mesmo. Ô, filha, cuidado, hein, filha. Vambora. Tchau. Cuidado, agora vai. Agora vai todas. Medrô. Bom, galera, agora a gente vai almoçar. Olha. Olha quanta coisa nervosa pra comer, mano. Olha. Caraca, mano. Olha a ideia. A comida aqui é muito boa. Cadê a Thamiris? Olha. Olha a sobremesa, ó. Nossa, velho. Você quer o rosa? Amor, mas você tá na sobremesa, nós vamos... Não, amor, mas é porque ela viu o bolo. Olha que bolo lindo, gente. Olha aqui. Qual você quer? O rosa? Eu vou comer. Deixa eu ver o que eu vou comer. Arroz, rango, arroz, feijão. Rango. Macarrão, molho. E eu vou comer isso. Nossa, eu vou comer essa carne. Peixe, estrogonofe, batata. Pronto. Ó, não tem mais, ó. Não, mãe, tá bom. Já tá filmado aí. Eu vou comer. Tchau. Não, eu vou comer. Tchau. Vamos comer. Bom, galera, vocês viram aí. Fomos no Tobogã. Descemos, curtimos. Também não dá pra ficar gravando tudo, galera, porque tá muito lotado aqui, tá ligado? E a gente veio na maior... Tipo, tentando vir no maior sigilo, assim, mas mesmo assim, galera. Não tem como. E eu jamais vou reclamar disso, né, amor? Mas a gente já... Nossa, fomos reconhecidos aqui pelo parque, pelo pessoal que atende, pelo funcionário. Mano, fã pra tudo lado, pai pra tudo lado que conhece. Nossa, tava agora que eu consegui um cabo emprestado. Um japonês muito simpático. O nome dele é Thiago, né, amor? O nome dele é Thiago também. Impressou o cabo, ele anda de moto. Tipo, mano, a gente fez muita amizade. Graças a Deus, esse trabalho da gente aqui, né, que a gente leva em entretenimento, acaba gravando o pessoal. A gente acaba fazendo muita amizade, tá ligado? Então eu converso com todo mundo mesmo, troca ideia e já era, tá ligado? Tô curtindo demais. Gostei, tá, do atendimento aqui do pessoal. Bem bacaninha, um lugarzinho da hora. Não é caro, tá? Juro pra vocês, não é caro tá aqui. Então quem quiser conhecer, né, amor? Fazer um propaganda pagativo aqui, de graça aqui, ó. Quero ver depois, hein, esse... Reconhecimento isso aí, viu? Vai vir gente aí. Com certeza vai ter gente querendo vir conhecer. Porque pode vir, porque deu 50 minutos de casa até aqui. De Londrina até aqui. Acho que também vai dar uma hora e dez, no máximo. Então você quer ir de Biporã, Londrina, região, pode colar, porque final de semana é garantido. Fechou? Então é isso. Vou deixar no vídeo aqui, se você gostou da senhorita ali, né, a medrosa. Nossa, que... Ai, galera. Foda. Mas tá bom. Eu vou ir no Netflix. Bye. Fala.